Música 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 Um terreiro lá pela avó E ela aceitou a Jesus E foi embora e bebeu Chegou no salão E dizia assim pra ela Pra nossa, a dona do salão Depois que eu aceitei esse Jesus Aí minha vida ficou desgraçada Que agora é que ele não me toma mesmo E desci até baixo Eu disse, irmão, o que que Deus tem culpa nisso Se tu dá brecha Tu recebe o Sei lá que nome que eu dou Essas coisas aí E aí tu sabe que tu não pode beber Aí tu vai lá e enche o cabo, Deus tem culpa Pra você aceitar Jesus hoje Qualquer pessoa falando Da palavra, você aceita, é fácil Porque você vai pegar do que não é seu É a palavra A pessoa vai aceitar Hoje você consegue tirar qualquer pessoa do EG Pregando dentro da palavra Agora eu quero ver você introduzir ela Na presença de Deus Introduz ela na presença de Deus Onde salão todo Levantou a mão Salão todo de Jesus Eu não sei se eu me alegro ou se eu choro Eu não sei se eu me alegro ou se eu choro Eu mesmo falando com Deus Eu orava pelo povo ao mesmo tempo Eu falava com Deus Eu sou minha doida Eu acho que se eu falasse isso de boca Assim pro povo O povo ia dizer Meu Deus, mas todo mundo Levantou a mão Todo mundo chorando Gente, era um chororô E olha Deus revelou, mulher Foi mais que o RG Mais que o CPF Não foi? Mas eu disse aqui Casa rebelde Vocês não querem nada comigo Vocês querem o namorio santo Querem chegar aqui E dar um beijinho no papai E ir embora Querem chegar aqui E ouvir o que o papai tem pra dizer E ir embora Mas vocês não querem o noivado Não querem o casamento Vocês querem ouvir O que eu tenho pra falar Mas não querem se converter E Deus tá cheio disso, igreja Ele não quer te dar um beijinho E largar você não Me diz Jesus Eu acho que eu vou chorar aqui Mas não é bom estar tão estreito lá, pastor Que nem pra chorar não dá Porque se eu chorasse Não tinha quem intercedesse Se eu intercedesse Não tinha quem pregasse Se eu pregasse Não tinha quem orasse Pô Jesus Tatiana chegou lá O Fernando diz Eu vou me embora Vou pegar esse Fernando de jeito Pra introduzir, irmãos Uma pessoa na presença de Deus Esse que é o problema Hoje eu posso estar toda desconcertada Com a minha casa Só Deus sabe Eu posso botar a mão No endemoniado O demônio cair Porque no nome de Jesus Ele tem que sair Né? Eu posso fazer o apelo E a pessoa aceitar a Jesus Começar a ir pra igreja Mas introduzir ela Na presença de Deus É outro que entra mesmo É verdade Você introduzir alguém Na presença de Deus Você tem que ter caráter Você tem que ter vida com Deus Você tem que conhecer da palavra Você tem que ter intimidade Intimidade com Deus Só tem quem busca E busca só tem Pra quem desce na presença dele Então hoje você vê um bando de endemoniado Botando a mão na cabeça do povo Transferindo o peso de culpa E o povo faz o que quer dentro da igreja E todo mundo é guiado por Deus Todo mundo é guiado por Deus hoje Todo mundo tem visão Todo mundo tem visão Deus revela pra todo mundo hoje Se isso fosse uma verdade Seria muito bom Que todos falassem da mesma língua Mas não é A gente sabe que não é O povo tá cheio de demônio Morando por casal É pastor Tendo um caso com Cobreiro de igreja É no escondido Mas em cima da glória a Deus E lá fora, aleluia Sabe? É líder que tem uma vida no altar E tem outra fora É líder que fala que tem vida com Deus Quando você vai ver Não é nada daquilo É fácil, irmãos Chegar aqui Pregar uma palavra e ir embora É fácil alguém olhar pra mim E dizer que eu sou mulher de Deus Quem pode dizer se eu sou é minha família Eles conviveram comigo todo dia É verdade Né? Minha família pode dizer se eu sou ou não Porque eles conviveram comigo Porque pregar a palavra Revelar, revelar, ter opção, não ter opção Isso não muda nada Muda nada Porque o diabo também conhece a Bíblia Fala em língua, sapateia, odopia Revela Revela mais do que eu Intuitou da igreja Revela E olha que ele revela O bicho é conhecedor Ainda ministrava o louvor, né? Olha que cano Tinha uma adoração Que diz que O bicho era formoso Era bonito ainda Olha Tudo que era de beldade Deus entregou pra ele O nome de água É mais conhecedor que eu e você E todo mundo junto Ele conhece Aí quando a gente acha que tá indo Ele tá voltando Porque ele sempre consegue pegar a gente Com os mesmos erros Nas mesmas atitudes A Bíblia diz que A gente pode pegar pra ganhar esse corpo Mas Colocar ele ali, sabe? Infiltrar ele Na presença é outra coisa É, meu Deus Por isso que a palavra de Deus Diz eu e minha casa Serviremos ao Senhor Isso é uma decisão Quando você declara Que você e a sua casa Servirá ao Senhor É fato Não vai ser fácil Mas vai acontecer A Bíblia vai dizer que Elias Um homem que Deus chamou Pra restaurar um altar Porque não tem altar Não tem fogo no altar Sem restauração Porque se tiver me diga Onde é que é Que eu preciso lá Que eu sei Né? Como é que o altar Tá destruído e tem fogo? É um fogo estranho Só pode E a Bíblia vai dizer que Lá em Josué 4 Que O Senhor mandou Josué dizer pra 12 homens Pra cada um deles pegar uma pedra Se você depois quiser ir lá E dar uma lida Josué 4 Ele diz pros príncipes Cada um 12 príncipes Representando as príncipes Cada um pegar uma pedra Do Jordão E era pra eles levar essas pedras Chegou um tempo que Os profetas de Baal Eles Se levantaram contra Elias Mas Quando você foi chamado Pra Pra confrontar Né? Você tem medo Porque você sabe que E a Bíblia diz que Elias foi chamado Pra confrontar o povo Porque o povo Tinha sido levado A adorar Baal E aí a Bíblia vai dizer que Elias chama eles E diz Olha Vamos fazer um negócio aqui Vamos montar um altar Você vai entregar Seu sacrifício A gente vai entregar o nosso Deus queria responder Com fogo Esse é Deus Só que pra Deus responder Com fogo Alguma coisa na minha Na sua vida A gente precisa De ter intimidade com Ele A gente precisa saber O que é que a gente Tá fazendo E muitas vezes A gente não sabe A gente quer reivindicar Uma justiça Sendo que a gente Não tem ela Pra entregar Porque Deus só responde Com justiça Na sua vida Se você é justo Então se não tem justiça Em você Se não tem verdade Em você Como é que você vai Reivindicar alguma coisa Me responde Tá todo errado Quer reivindicar o que? Não santifica Deus quer reivindicar o que? Desistir E a Bíblia diz que Moisés Ele vai lá E ele arruma Moisés não Elias E ele arruma o altar E ele Prepara todo o altar E o povo Tá lá se batilizando Se cortando Se mutilando E aí a Bíblia diz Que ele começa A preparar o altar Pra Deus E ele diz Pra o povo O povo Trazer água Porque ele faz Um rego Diante do altar E ele manda encher Aquele rego de água E Água É palavra E ele se enche E a oração de Elias Não é muita não Ele dobra o joelho E ora E a Bíblia diz que O fogo ele vem De uma maneira Tão poderosa Que ele lambe as pedras Lambe a água Lambe as madeiras Ele lambe tudo Ele leva tudo Ou seja Pra Deus Derramar esse fogo Na mim Na tua vida De você Empregar E a pessoa Ser liberta Ser curada Ser transformada É preciso desse fogo Mas é preciso Um conceito Pautado É por isso Que ele está dizendo Tu não Me santificou E toda gente Não santifica o Senhor Não tem como um Senhor Ele Ele fazer em nossas vidas Se a gente for olhar a história De Elias Um pouco mais pra trás Ela vai dizer que o Senhor Quando Elias Profetizou Que não choveria Durante três anos e meio É Jezabel se levantou Né Jezabel se levantou E Elias Ficou com medo Né Porque mulher Mandou não é um cão Né Não Jesus Só Jesus Ele mandou Não é Mulher dominava Tudo E E a Bíblia Diz Chegou um determinado Fevo E eu disse Para ele Vai Em determinado Lugar Eu preparei Uma viúva Para sustentar Sua vida E o profeta Chegou E pediu um pouco De água Para ela E ela foi pegar E ela pegou Os caras da turma E deu água Para ele Quando ela está indo Ele disse Faz um bom caminho Eu imagino A cabeça Daquela mulher Né Tipo assim Meu Deus Eu só tenho Pouco Eu fazer para mim Para o meu filho Para a gente morrer E ele disse Faça Primeiro Para mim E aí a Bíblia Eu imagino Aquela mãe Um filho pequeno Do lado E o filho falando Mãe eu quero comer Eu quero comer Eu quero comer Eu quero comer E ela Faz para mim primeiro Faz para mim primeiro Faz para mim primeiro Mãe eu quero comer Faz para mim primeiro Mãe eu quero comer Faz para mim primeiro Era a carne E o espírito Porque se você não tiver No espírito Quando Deus Ele fala com você Você perde a bênção E aí ela disse Eu imagino Na cabeça dela Ela No coração Ela disse Eu vou obedecer Não sei quem é aquele homem Nem de onde ele veio Mas eu vou fazer para ele Glória a Deus Sabe o que Deus está dizendo Para mim e para você Faz para mim primeiro Você quer fazer para A Para B Para C Para B Mas você não faz para mim Faz para mim primeiro Você quer fazer para o pastor Faz para mim primeiro Você quer fazer para a igreja Faz para mim primeiro Você acha que você está me agradando Faz para mim primeiro Porque muitas vezes Você faz para a igreja Você faz para o pastor Mas você não está fazendo para ele Porque você idolata o homem Chegou uma idolatria Tão grande Que você idolata o homem E está achando que é bom Ele disse para a mulher Faz para mim Primeiro A Bíblia disse Que ela foi lá E fez para ele primeiro E Ele disse Agora vai E a Bíblia disse Que a farinha Da panela Nunca mais acabou O azeite Que foi lá Sobejando Porque onde tem obediência Nas nossas vidas Tem bênção É Deus Tem bênção A palavra do Senhor Ela Ela é bem clara Para as nossas vidas No dia de hoje Quando o povo Entra na terra O Isai Já tinha morrido Josué Assumiu o comando Mesmo assim Porque quando você Não quer Ele levanta o ovo Que a obra dele Não fica na minha Nem na tua mão Ele levanta Porque ele pode E aí a Bíblia Ela vai dizer que Josué entrou Com esse povo Nessa terra Para esse povo Conquistar aquilo que era Promessa de Deus O Senhor Ele está dizendo Para mim Para você Nessa manhã Que Ele tem um território Para mim Para você Ele tem uma terra Para mim Para você Ele tem um povo Para mim E para você E Tomara Deus Que ele não precisa Dizer nem para mim Nem para você Vou te matar É Porque você não me santificou Quando era para me santificar Porque hoje ele alerta A minha e a sua vida Vamos dizer assim Se põe na minha presença Em santidade Se levanta Dentro do que eu dei Para você Faz o que eu mandei Você falar Prega o que eu mandei Você pegar Abre a sua boca E não engole O que eu te entrego Não tenha medo Sabe por quê Irmão? Porque o altar Precisa ser consertado E sabe qual é O grande problema Hoje das igrejas Que o altar Está muito santo Só quem precisa De palavra É a dada E o altar É santo demais Para precisar De conserto Mas eu aprendi Que o altar Ele precisa ser consertado Para o fogo Descer Então conserte o seu altar Nessa manhã Para que Esse povo Que você Vai liderar Seja a tua casa Seja a tua família Porque o teu ministério Começa primeiro Dentro da tua casa Aí você imagina A tua casa Está desgraçada Toda quebrada E você quer Pregar para as nações Irmão Seu ministério Começa dentro do seu lar O certo O certo seu lar Primeiro Para depois Você pegar Para as nações Porque se a gente Não consegue pegar Para o ministério Dentro da nossa casa Como é que a gente Vai ganhar a nação Porque o ministério Começa dentro do meu lar Primeiro Hoje é um dia Que o Senhor Ele preparou Para as nossas vidas Para a gente Se converter De verdade Porque as vezes A gente acha Que se converteu Mas a gente Só tomou um banho Não morreu nas águas Só tomou um banho E leva o evangelho De qualquer maneira Mas que nós Possamos nessa manhã Entregar a nossa vida Para ele de verdade E deixar ele de verdade Nos pegar por dentro Porque o povo Está muito acostumado De ele pegar por fora Né? Mã Deixa ele te pegar aqui Deixa ele quebrar Você todinha Podendo dizer Você é orgulhosa Como ele me disse Pastor Ele disse para mim Eu era orgulhosa Ela tinha me sabe E ele não usou ninguém não Ele falou para mim Eu não tinha nem perguntado nada Estava no meu trabalho Ele disse Tu é orgulhosa Tu se acha muito crente Só porque tu conhece a palavra Só porque eu te uso na revelação Ele disse Desce que eu vou falar contigo E eu chorei Tem o que? Não tem nem dois meses Né? Tem nem dois meses E ele dizia isso A respeito do meu casamento Eu disse Jesus De Deus E eu chorei E ele disse assim Dobre o teu joelho Me peça perdão Porque tu tomou uma atitude Que não era minha Era a tua Eu disse É verdade Porque todo mundo que me conhece Sabe que é verdade Que a decisão foi minha E eu disse Jesus é verdade E a partir daquele dia Deus começou a falar comigo Então irmãos Nós precisamos deixar o pai Nos pegar por dentro Chega de enfeitar o evangelho Chega de De É Preparar a ilusão A palavra é essa Se converte ou morre A palavra é essa O certo altar Filho ou morre A palavra é essa Não tem outra Vem assim Não tem outra Ah não Deus não mata Não Porque esse irmão está louco Então faz aí errado Você vê que eu quero ver Depois alguém me chama Tá Deu-me lá no velório É Ministrado Deu-me Por favor Nem ideia Aleluia Pastor Você pode aplaudir Ao Senhor Nessa vez Eu não vou falar mais nada Porque foi só até aqui Que Deus me deu Eu sou bem obediente Eu acredito que é o suficiente Para a gente tomar vergonha na cara E se converter dessa maneira Amém